Olá pessoal, esse vídeo é exclusivamente para quem é técnico, seja DevOps, QA, Dev, enfim, e você que é um manager frustrado, que gostaria de ser técnico e teve que assumir a liderança no modelo de gerência tradicional para ganhar mais, enfim, tudo aquilo que a gente sabe. Se você não se enquadra nesses dois perfis, pode pular fora porque eu não vou falar nada que vai interessar vocês, talvez vá até ofender um pouco, então podem zarpar e ir até o próximo vídeo. Bom, voltando aqui, gente, muito se fala na internet sobre o fim da agilidade, agora já tem gente falando sobre o fim de produto, enfim, e outros perfis que sempre existiram. Lá atrás a gente tinha um famoso PMO, gerente de projetos, que era geralmente aquele colega nosso da faculdade que dizia que não gostava de programar e a gente tratava como um cidadão de segunda classe, um Dalit da era da programação. Mas por que esse pessoal existe? Por que a agilidade que começou com um povo extremamente técnico, como Kent Beck, Martin Fowler, etc., e depois foi tomada por abraçadores de árvores e todo aquele pessoal que você detesta? Se você é bastante novo, provavelmente você não viveu a época, há mais de 15 anos, onde o Scrum Master era ou gerente do time ou o Tech Lead, a gente nem usava esse termo na época, mas era o cara que estava ali programando ainda hands-on, meio hands-on, meio processo, e fazia também esse papel de Scrum Master. Quando nem tinha o nome ainda de Scrum Master, você não estava usando Scrum, ou estava usando outro método ágil, que já existia e todos desapareceram e só Scrum venceu. E eu vou até contar um pouco por que o Scrum venceu. O grande problema, quando a gente volta lá atrás, é porque a gente não quer comer as hortaliças, não quer comer as verduras. Se você é técnico, eu sei o que está passando na sua cabeça, eu sei exatamente o que você está pensando. Não adianta mentir para mim, não adianta vir com enrolação que às vezes você mesmo mente para você mesmo. Mas a gente não gosta de lidar com gente, vamos falar a verdade. O que a gente queria era sentar na cadeirinha, abrir o VS Code, ou sua ideia preferida, e passar o dia programando sem ser interrompido por ninguém. E muitas vezes programando por programar. Tentando colocar mais complexidade ali no cluster Kubernetes, colocando um elástico super enfeitado ali na sua aplicação, quando nem tem tanta necessidade assim, e o cliente que se vire, porque a aplicação está escalável, enfim, com tudo que a gente gosta. Só que o que acontece? É igual quando você vai para a nutrição. Você tem as pessoas que low carb, você tem que cortar, só comer carne, ovos, produtos animais, etc. E você tem os vegetarianos do outro lado, que você tem que cortar justamente isso. Só que nós somos onívoros, nós somos seres que comem de tudo, e a gente precisa de tudo. A gente precisa comer o famigerado brócolis. Tem maluco que diz que gosta de brócolis. A gente sabe que não gosta, mas se engana. É a mesma coisa com a entrega de software, a entrega de aplicações. A gente precisa gerenciar o fluxo, coordenar um trabalho em equipe, dizer prazos. A gente tem que dar prazos. Não adianta. Sempre vai ser, sempre foi assim, sempre vai ser assim. O cara de uma área de negócio como marketing, comercial, ele está planejando ali uma campanha onde tem dinheiro envolvido. Ele fecha um acordo, você está trabalhando em um varejo, a Samsung patrocina o lançamento de um... De um S... Deve estar S500, sei lá qual o modelo que está agora. E se você não cumprir aquela campanha, vai devolver o dinheiro. Então, tem interesses que muitas vezes a gente nem sabe que existem. Não somos envolvidos e, na maior parte das vezes, nem importa pra gente. Vamos falar a verdade, né? O que a gente queria era só programar. Só que eu preciso gerenciar todo o resto. Eu preciso dar os prazos, acompanhar se o time vai fazer a entrega, nas datas acordadas, porque aquilo envolve dinheiro, envolve alinhamento. Eu tenho que parar gente de operação, tenho que parar gente das outras áreas, pagar hora extra. Tem uma série... Fora que dinheiro não cai da árvore. Eu tenho que fazer a gestão de CAPEX e OPEX. Se você não sabe disso, pior ainda, você deveria saber. Então, o dinheiro, eu tenho que justificar o que é que está entregando. Por que é que uma baixa cobertura de código custa tão alto pra empresa? A gente não sabe traduzir isso. E nem queremos. A gente não tem saco de fazer isso. Então, à medida que eu não me aproximo dessas hortaliças, à medida que eu me afasto e quero só me divertir, fazer o churrasquinho, colocar o sal em cima, o trabalho está lá, o poder não aceita vácuo. Então, o que é que acontece? Começa a surgir gente de tudo que é lugar, que mesmo não gostando ver uma super oportunidade, nós somos uma área que paga bem. E aí você vê gente que é médico, psicólogo, quando você vê esse pessoal é produtal e scrumasta, e não entende uma vírgula como entrega software. Nem tecnicamente e muito menos de processo. Nunca ouviu falar de integração contínua. As jornadas e as fases pra entregar um software, elas são as mesmas, desde o RUP. Não mudaram. A gente só foi rebuscando e colocando nomes. Mas eu preciso descobrir o velho Discover, que mudou de nome, mas eu preciso, que antigamente era Inception, eu preciso descobrir o que tem que fazer. Você pode não fazer de forma organizada. Você pode não fazer. Vulgo, modelo cowboy. Mas a fase está lá. Eu preciso descobrir o que tem que fazer. Depois eu preciso planejar quando eu vou entregar aquilo, como e quando, com quem, etc. Aí eu preciso escrever, eu preciso validar. Antes de validar, eu preciso integrar aquele código, a não ser que eu esteja trabalhando sozinho. Depois de integrar, aí eu vou pra validação. Depois de validar, eu preciso disponibilizar aquilo, fazer um deploy, liberar pra usuário final. E depois de ir em operação, eu preciso corrigir caso caia, eu preciso continuar atualizando. Então, as fases, elas sempre vão existir. A coordenação e a gerência disso, ela é maior ou menor, mas ela está lá. Então, quando a gente olha e diz, ah, Scrum Master não faz sentido. Tá, aí nós vamos tirar aquele papel dali. Quem vai gerenciar o fluxo? Mas não preciso de dele. Tudo bem, mas quem vai traduzir a mensagem para os stakeholders, para a direção, etc. É você, sou eu? Vamos falar a verdade. Então, o mercado está mudando. As empresas estão percebendo que podem fazer mais com menos, mas o trabalho não muda. O volume, a necessidade, a fase, elas estão lá, como eu falei. O que vai diferenciar é se eu faço de qualquer jeito ou eu faço de forma organizada. Então, eu vim de uma era onde o Tech Lead era o Scrum Master, o gerente do time, ele, junto com uma pessoa de negócio, ambos eram o Product Owner, ou seja, ou o Product Manager, como a gente queira chamar. Isso, provavelmente, essas misturas e essas mudanças, elas vão variar ainda. Tem empresa que está voltando para o modelo, abolindo a agilidade, está voltando para o modelo PMBOK clássico, porque os gestores, eles provavelmente nascerem numa época que era assim, e eles sabem fazer muito bem, porque se lembram bastante como executar aquilo. Mas, mais uma vez, o poder não aceita vácuo. Todas aquelas atividades do fluxo que existem, elas vão continuar existindo, pelo menos em sua necessidade. e quanto mais você não quer ser interrompido e chateado pelaquela pessoa, aquele seu coleguinha da faculdade, que não gostava de programar, você vai ter que assumir papéis que fazem a jornada. Então, a jornada do fluxo, todo o alinhamento. E vamos falar dentro da área técnica. Trabalho de qualidade. Há 15, 20 anos, a gente tinha uma preocupação muito alta sobre qualidade no fluxo. Então, estava nascendo de forma estruturada todo o conceito de integração contínua. Então, parte da pipeline volta da integração, é justamente a validação com análise estática de código. Hoje, a análise estática virou sonar. Sonar é super insuficiente. Mas, quando eu olho para o mercado, a maior parte das pipelines, nem o sonar tem. Ele é só um empacotador de luxo. E quando tem, tem uma instrumentação pífia, instrumentação baunilha, como a gente chama, vanilha. Você aplica o sonar e o que ele te entrega é o que você acompanha. Sendo que existem instrumentações específicas que você pode fazer por pacote, até por classe, por função. E nem isso a gente faz. Por quê? Não temos tempo, com certeza. Mas, nós nem teríamos braço suficiente para fazer tudo o que precisa com o rigor necessário. Então, quando eu vejo uma crítica, ah, não deveria existir QA, eu já fui desses também que criticavam. Não deveria existir QA, não deveria existir DevOps. Todo mundo, pode ser DevOps, pode ser QA. Será que nós temos braço suficiente para fazer todo o rigor necessário de um delivery? Bom, para falar sobre isso, eu vou até deixar aqui no link uma palestra que eu dei no Brasil, BrasilJS, não lembro mais nem que ano, mas vai estar aqui no link, falando sobre delivery, especificamente de JavaScript lá, mas num conceito geral que pode ser associado para qualquer stack, para qualquer tecnologia. Dá uma olhada lá quando eu estou falando sobre a jornada de delivery para vocês entenderem um pouco de tudo isso que precisa ser feito. Então, antes de criticar, antes de pensar, pô, vai ser um mundo melhor, imagine a cena. Todos os times vão ter só desenvolvedores, todos os PFIs vão ser cortados, mais cedo ou mais tarde, se essa crise, por exemplo, continuar por mais tempo. Como é que vai ficar a qualidade? Olhando para agora, que uma grande parte do mercado, falando de Brasil, sofre com DevOps. DevOps é uma parada super consolidada há muito tempo. Eu olho para a média do mercado, eu vejo um rigor de automatização muito baixo. Se você está me ouvindo e você não tem uma pipeline, um CICD que automatiza todos os fluxos, concorde comigo. Você tem um caminho muito longo para percorrer. Com certeza, um onboard é demorado na sua empresa. Com certeza, levar um pacote para a produção é sempre preocupante. Vai ter war-home, vai ter mudança, vai ter erro. E até para liberar demora muito tempo. Então, antes até da gente olhar aquilo e pensar, até que enfim vamos acabar a delha, etc. O que as pessoas técnicas precisam agora fazer um passo atrás é onde é que a gente está errando no processo. E no processo, quando eu falo, é principalmente cultura SRE. O famoso eliminating toil, eliminar o toil, o trabalho repetitivo. Esse vídeo foi muito para puxar essa responsabilidade. Dentro da jornada, onde tem um trabalho repetitivo? Isso é obrigação nossa. Identificar, apontar, explicar e traduzir onde aquilo está prejudicando não só o nosso trabalho, o trabalho em equipe e os objetivos financeiros da empresa. Só que até para conseguir identificar com propriedade, você precisa conhecer bastante, você precisa entender toda essa jornada, todo esse fluxo. E aí, a provocação que eu deixo é será que você quer realmente acabar dele? Como é que vai ficar o trabalho depois? Como é que vai ser traduzido isso? Eu tenho visto muitos absurdos sobre falta de rigor no dia a dia. Então, antes de finalizar o vídeo também, não posso deixar de falar sobre os managers frustrados. Eu já passei por isso, sei exatamente o que vocês estão passando. Só que qual o grande problema? na nossa área, talvez seja a única técnica onde o manager ele larga o pé do hands-on e sim, é normal, todo mundo vai largar o pé do hands-on em algum momento, em algum nível, só que parece que você muda completamente de área. Muitos anos como manager e você não entende o básico de uma pipeline de CSD. Eu olho para o médico aqui do lado, uma profissão, todo diretor de hospital devem ter suas exceções, mas todo diretor foi um grande médico, é um grande médico. Alguns até fazem o seguinte, dão um plantão no próprio hospital, fazem uma ou outra consulta para não ficar desatualizado e continuam estudando sobre a medicina. Ele não é um cardiologista no dia a dia, mas continua afiando ali o machado sobre a área para não tomar decisões quando você está no nível de liderança, tomar decisões que podem afetar muito sério toda a jornada do hospital. A mesma coisa que eu vejo líderes, managers tomando decisões que são um absurdo. Um manager que vê um toio, como por exemplo, um code review que é sofrível, que é demorado, que afeta um psychotime e acha aquilo natural, é um absurdo. Da mesma forma, um manager que olha e acha normal um onboard demorar dois meses, ou seja, o cara entrou na empresa e só dois meses que o código dele chega em produção, pior, às vezes, é o primeiro pull request aprovado, você já perdeu a guerra. Então, é um absurdo um manager não entender sobre o ciclo de vida, de entrega, entender no detalhe, entender no detalhe é diferente de fazer. Você precisa saber que existe, precisa saber o que é aceitável não necessariamente fazer. Eu não conheço muita coisa, mas eu sei que as fases existem, aquilo tem que ser feito, e integração contínua, por exemplo, não importa se é Flutter, React, Node, Java, Go, ela vai existir. E ela tem um padrão na literatura e um rigor que você pode não fazer, mas ele existe e está lá. Então, não se tolere, não conhecer com detalhe esse rigor. E, acompanhe o canal, porque eu vou falar muito agora sobre rigor em cada jornada, o que é que é preciso, principalmente no delivery, mas também não esquecendo a operação, afinal, observabilidade em primeiro lugar, é o fator mais importante. Bom, pessoal, segue o canal, traz aqui para os seus amigos e, gente, técnica, você sabe que a gente não quer fazer aquele trabalho, então, deixa o pessoal lá quebrar a cabeça com um trabalho chato, você come só um pouquinho da hortaliça e vamos nos divertir com o Cluster Kubernetes. Até mais. e aí Obrigado.